Você é minha sobrinha, não minha filha Eduarda, oi neném Em homenagem ao boss Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal, eu sou o Tetra Eu fiz um vídeo um tempinho atrás Apesar de não ter dado muita visualização Vocês pediram muito pra continuar Esse assunto Que é como que eu, tetraplástico, faço as coisas E hoje Eu tenho um almoço especial com a minha irmã A gente, pela primeira vez Vou lá visitar o trabalho, vou levar minha sobrinha Aquela que apareceu no começo do vídeo E falei, meu Deixa eu mostrar pra galera Hoje eu vou cortar o cabelo, né, porque tá gigante E depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a barba E também as dificuldades que eu tive Porque no começo eu me cortava pra caramba Ficava machucado Ficava tudo falhado Vida tetraplástica é foda Antes de mais nada, deixa aquele likezinho De tetra pra fortalecer também E é isso aí, bora lá cortar o cabelo Vou deixar o belo gato Que tá aí atrás Olha o estilo do cara É mafioso, né, velho O cara tem um Uber e o segurança E ele vai lá de boa Só que tá certo, quando for nada tá foda, né Então é isso aí Bora lá dar um tapa nesse cabelo de mendigo aqui Depois eu vou mostrar pra vocês fazendo essa penugem Porque não é barba isso aqui Vamos lá Segue a gente no Instagram também Tamo junto e bora pro vídeo Cheguemo Cheguemo Meu barba Primeiro Chamado Rodrigo também Pra quem não sabe, meu nome é Rodrigo Meu nome não é tetra Nem tetraplégico Vocês acreditam nisso? É algo Deixa eu confirmar Esse aqui é daqueles que eu não Tem alguns que eu não alcanço É Eu não alcanço Tem alguns que eu consigo apertar e puxar Mas esse aqui o Gustavo vai ter que ir lá pegar pra mim Seja bem-vindo Aperte o botão ou aproxime o cartão Muito bom Nota 2 Para 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 Eu tô falando que no céu não tem acessibilidade Essa porra vai direto pro inferno Chegamos na barbearia Aquele lá é meu barbeiro, o Rodrigo O cara mais top que eu conheço fazendo esse bagulho O cara mais top que eu conheço fazendo esse bagulho Olha aqui Homenagem ao boss É um dos motivos de eu gostar de não estar aqui Bora dar um tapinha para ver se eu consigo Eu acho que eu não consigo ficar mais bonito Porque eu já sou perfeito Mas será que dá? Não! Alô, monstrão É, não ligamos Tá mais fácil, né? Opa Fazer o mesmo corte Só que nem vai ficar outra vez Eu pedi para ficar um pouco mais baixo Nessa parte daqui Pra gente fazer Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo disso, galera Porque eu não consigo cortar o cabelo do jeito que eu quero Por causa da cicatriz Mostra a cicatriz aqui atrás Tem essa Essa aqui debaixo do pescoço da cirurgia normal Essa na cabeça, né? Aí eu não consigo cortar porque ali não cresce cabelo E aí eu vou ter que fazer a cirurgia É por isso que eu só corto com ele Porque ele sabe como cortar e não deixar aquilo ali aparecendo Ele faz o mais próximo possível do corte que eu gosto Sem deixar aparecendo aquela parte E aí eu vou fazer a barba Hoje o vídeo é barba Sabe? Eu vou fazer em casa Mostrar como que eu faço Ah, você já falou Se você quiser eu passo a maquininha Não, eu quero só mostrar como que eu passo sozinho Ah, entendi É você mesmo que faz? É o Gustavo não dá, né? Olha a barba dele Não, não, vai Não, sério Acabou comigo Não, olha essa barba, velho Sério Não, melhor colar essa parte Barba é isso aqui Isso aqui é pegão, gente Isso aí é bom peso Então, eu tô na média Então, vai, eu tô na média Mas eu tiro Mas eu tiro Mas eu tiro Mas eu tiro E aí, eu tô na média Eu tirei Ah, você escreve Olha aí, o cara tampou direitinho Vamos ver Ah, ficou legal Ficou legal Agora você ficou bonita Existe uma diferença Entre ser e estar Para que a lata é bonita também Agora é só fazer essa Meio que a barbinha ficou até que bonitinha, né? Mas eu vou tirar É um happy Valeu, mano Boa ano pra nós aí Valeu, mano Até fevereiro Um forte abraço, vai Tamo junto Agora, caraca, você trouxa Sobe lá Babaca Rodrigo, você não vai fazer isso, não? Nossa, mano Olha Olha que porra Eu ainda vou ter que ir Nossa, um bagulho aqui Nossa, manhã é um filho de um rato Bom dia, rapaziada Voltamos na gravação aqui Esse é o equipamento que eu uso Para fazer a gravação É chamado One Blade Deixa eu mostrar aqui para vocês Que eu acabei de comprar um novo Porque o meu sumiu Precisei comprar outro O que que acontece? Ele tem isso aqui Para quem tem barba Eu só tenho penugem Então não conta Você consegue fazer a barba com ele Ele não machuca Ele não raspa Até mesmo para quem tem barba De verdade Isso aqui é muito mais confortável E eu vou contar uma historinha Para vocês agora Antes de tudo Desculpa esse cabelo de mendigo aqui Porque eu acabei de acordar Eu acabei Esse vídeo que eu estou Com a continuação Da parte que vocês assistiram Eu estou fazendo cabelo Para agora Passaram 3, 4 dias Eu acabei não conseguindo fazer a barba Parar para gravar Fazendo a barba Antes O que acontecia? Como eu não mexo o dedo E eu tinha pouca precisão Ainda na mão No começo fazia uma barba para mim Isso machucava para caramba Porque ninguém tem a sensibilidade Então a pessoa passava Acabava cortando Puxava pelo Machucava a pele E até a hora que eu cansei Disso Eu falei Meu, quer saber Eu mesmo vou fazer essa porra Vou fazer a barba Comecei a fazer Só que ficava tudo falhado Porque mão de tetraplástica é foda Aí passava Ficava tipo uns pelo aqui Uns pelo aqui Uns pelo aqui E ficava muito mal feito Até o dia que eu achei Esse barbeador Que é muito, muito simples Deixa eu até ver se funciona Tira Ai, cara Tira pra mim Ah, também não consegue, trouxa Não, calma Que porra Coloca aí para o meu bico Nossa, quebrou, né? Não, arranquei só Eu espero Quatro dias para gravar o vídeo Na hora que eu vou gravar Eu já quebro o bico Bom, enfim É só isso Essa lâmina aqui Você troca Eu paguei Acho que 130 reais Esse barbeador Essa lâmina aqui Ela se quebrar Ou desgastar Qualquer coisa Você troca Sai 60, 70 reais Eu vou fazer aqui Na sala de casa Porque lá no banheiro Não dá para gravar A cadeira não entra Precisa entrar em outra cadeira E eu estou sem espelho, né? Espera aí, não Coloca Coloca o seu celular Com o espelho virado para mim Pô, meu caro está muito de mendigo Está mó bonitão Quando ele sai do barulho Olha como que é simples Passa no caminho Eu já fiz isso uma vez, galera Eu estava fazendo a sobrancelha Aqui assim Só que a minha esposa estava dirigindo Na hora que eu estava aqui Ela freou Passei na sobrancelha Arranquei minha sobrancelha Eu fiquei sem sobrancelha Talvez, natapolo Aí, ó É só que eu encaixo Acho que mais ou menos Três dedos aqui Está vendo? E é com a mão Com o encurtamento do dedo Eu consigo apertar ele Para não soltar Eu não estou enxergando nada Aí, ó Não é muito higiênico Por isso que eu estou na minha mão Vou fazer aqui Não no banho, por exemplo É impermeável Eu falo nisso Mas é bem simples Sai tudo E, cara Não incomoda nada Nada É a mesma coisa Que alguém estivesse fazendo Vai ficar gay, mas É a mesma coisa Que alguém estivesse fazendo carinho O pessoal sente passar Mas não sente Puxar pelo Não sente Cortar Você que é aleijado Você que não é aleijado Compra Que isso aqui é muito bom, cara Eu devia ganhar Uma porcentagem Pelo marketing É, Felipe Paga nós E aí, rapaziada Qual que vocês preferem Preferem o Antes Ou depois Ou nenhum dos dois Porque eu sou muito feio Mentira Eu sou gado demais Mas é muito simples fazer Isso aqui não dói É o melhor jeito Que tem Para tetrapléstico Para parapléstico Muita gente Que não tem problema físico Usa Porque realmente É bom É confortável Não machuca nada Você só passa É prático Você coloca para carregar A badeia dura para caramba A lâmina também Dura para caramba Ainda mais eu Que não tenho barba A lâmina dura muito Se você tem barba Ela vai durar A cada dois, três meses Mas gasta 60 reais A cada dois, três meses É Um negócio que é confortável É ridículo É 20 reais por mês Para você fazer a barba E ó Deixa eu ver aqui Vocês viram que eu não fiz direito A barba né Tá vendo A barba fica muito bem feita Se eu passar mais Obviamente eu vou passar Porque eu não terminei Fica bem melhor E é isso aí Agora vamos terminar a barba Projeto de barba Ai ela corta para os dois lados Ela não é Tem lugarzinho para fazer Sem o espelho é difícil Fazer certinho galera Porque eu estou me olhando Pela câmera do celular Às vezes eu me assusto Porque eu sou muito feio Mas ó O bigodinho está tudo Certinho Não tem nada Que pelo Mas é isso aí É muito simples Para você que quer fazer Sua própria barba E é tetraplético Para você que só quer Um negócio mais confortável Para fazer a barba Ou Sei lá Qualquer coisa Ou sei lá O que você vai querer depilar Com uma blade Né A gente não sabe Não vamos dar em detalhes É isso aí Muito obrigado por me assistir Deixa aquele likezinho de tetra Para fortalecer o canal Tamo junto Se você está gostando dessas ideias De mostrar como que eu faço as coisas Deixe seu comentário Tamo junto Até o próximo vídeo Beijo tetra E é nóis